Recentemente, pelo menos quatro mulheres corredoras de rua aqui em Porto Alegre foram vítimas de importunação sexual nas áreas da Orla do Guaíba e no Parque da Redenção, dois famosos pontos turísticos da nossa capital que deveriam ser monitorados por câmeras da Prefeitura. O problema é que na investigação da polícia foi constatado que parte dessas câmeras não estavam funcionando, estavam danificadas. Qual é o seu projeto para dar mais segurança aos frequentadores dessas áreas turísticas aqui da capital? Bom, agradeço a pergunta ao jornalista Mota e realmente esse é um caso muito emblemático. Tivemos manifestações recentes por conta desse episódio e não apenas o sistema de segurança das câmeras precisa estar com manutenção e funcionamento em dia, mas também nós queremos que haja mais patrulhamentos da nossa Guarda Municipal, que vem nos últimos anos de diferentes gestões sendo qualificada, sendo melhor treinada, sendo inclusive robustecida com veículos e com equipamentos. Então nós queremos que a Guarda Municipal Porto Alegre possa estar mais presente, especialmente nos espaços públicos da nossa capital, como é o caso dos nossos parques. É muito trágico que a gente não se sinta seguro para esperar um ônibus, uma parada de ônibus, ou, como é nesse caso, de conseguir correr num parque, aproveitar um parque. Eu tenho uma filha de dois anos e três meses de idade, a Catarina, e gosto muito, né? Já tive algumas vezes em parques da cidade usando dos brinquedos na pracinha. Imagina não poder ficar cedo da manhã, especialmente para a mãe, né? Porque quando eu estou lá, o pai ainda figura paterna, acaba muitas vezes representando um pouco mais o sentimento de segurança. Mas uma figura materna, eu fico pensando na minha esposa ou em tantas outras mães por aí, o quanto se sentem inseguras de ir para uma pracinha uma hora muito cedo da manhã, praticar esportes, enfim, ou mesmo depois do seu trabalho, no cair da noite. Então, a gente gostaria de ter muito mais patrulhas, complementando o trabalho já feito pela Brigada Militar, pelas Forças de Segurança, mas especialmente chamando a responsabilidade para o município, nos seus próprios municipais. E eu acredito também, eu preciso pontuar, né? Que talvez a melhor política de segurança, falava isso com a minha candidata vice-prefeita de Porto Alegre, a Raquel Ibaumba, quero deixar um abraço a ela, né? Que uma boa política de segurança para a gente também é que o PT não volte a governar. Porque onde o PT passa, acaba que a segurança explode seus indicadores. E é isso que nos preocupa bastante, que a gente possa não apenas reverter essa tendência de criminalidade e sensação de insegurança, como também possa usar da estrutura municipal para qualificar essa experiência do cidadão porto-alegrense com as calçadas, com as paradas de ônibus, com as escolas, com os postos de saúde e com os parques públicos. Bom, acho que a nossa cidade tem uma boa cobertura tecnológica. Agora, tem que dizer o seguinte, a chuvarada também fez com que muitas câmeras não estejam funcionando aí. Então, voltando gradativamente. Acho que a parte da prefeitura é você ter uma cidade iluminada. Nós trocamos mais de 100 mil pontos de luz de lâmpadas antigas para LED. Nós fizemos um concurso que há muito tempo não fazia. Botamos 60 guardas. Nós estamos com os containers na redenção, no parcão. vai chegar no centro. Os tótens que estão no centro é uma ligação direta comunitária da guarda com a população. E o novo SEIC. O novo SEIC são 38 milhões, que é um preço que fizemos no Banco de Desenvolvimento, no BNDES, e vai triplicar fisicamente e tecnologicamente. Ou seja, com mais câmeras, mais tecnologia. Vamos juntar ali a Defesa Civil. Vamos juntar a SAMU. Ou seja, tecnologia é importante, integração é importante, investimento é importante em uma cidade mais segura. Obrigado, candidatos.